Galera, vem que eu vou mostrar para vocês o seguinte. Nós vamos invadir a casa de um amigo meu aqui, Rio de Janeiro, que foi fera como jogador de futebol. Foi um fenômeno, hoje é jornalista. Aí, galera! Que fenômeno! Tudo bem ou não? Tranquilo? Obrigado por me receber aqui na casa. Com licença. Galera, trouxe para vocês aqui uma novidade. É meu irmão desde muito tempo. Djalminha, um dos caras mais irreverentes dentro do futebol. E dá resenha também. Adoro uma resenha. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Obrigado por me receber na tua casa. Sempre que eu venho para o Rio de Janeiro, ou eu fico no hotel, ou eu fico no Felicadão, ou eu fico aqui no Djalma. Enfim, conta um pouco dessa história, do começo, do seu pai. Bom, primeiro prazer estar te recebendo aqui. A gente é nessa nova função, a gente trabalhando também no mesmo setor agora. Pô, mas a história é bem legal, né? Nossas histórias são muito parecidas, né, cara? Assim, de ter pai, o que é difícil, né? Conseguir isso. O pai que foi bem sucedido, depois o filho também conseguiu ser bem sucedido no futebol. Então, foi tudo assim. Eu, na verdade, eu sempre costumo falar, eu não tive uma comparação com o meu pai, aquela cobrança, porque a posição era diferente. Meu pai é zagueiro, eu meia, então eu não tive. Ainda bem, né? Porque essa comparação muitas vezes prejudica a galera que tenta ser jogador com o pai e foi fera. Eu falei, ah, mas é melhor, é parecido e tal. Mas foi uma coisa tudo suave, tudo tranquilo. Eu não tive dificuldade nisso. Os gols chegando no mercado, eu falei, pô, eu tento ter feito mais dois, eu sempre falava correndo. Peraí, peraí. Olha o gelo, o gelo. Olha o gelo dentro da lâmpada, o terremoto. Então, aí eu lembro, pô, continuar? Não ajuda. Eu lembro quando eu comecei no futsal, às vezes eu vindo num jogo todo feliz, tinha marcado dois gols, três gols, aí eles sempre falavam, pô, mas podia ter feito mais. Cobrava muito, mas ao mesmo tempo, eu sabia que essa cobrança era pra me incentivar com o seu crescimento. Exatamente. Eu acho que, na verdade, eles estavam preparando a gente, porque se você tem essa cobrança em casa do pai, essa cobrança que vem de fora, de jornalista, de torcida, é muito menor. Então, você, a gente escutava. Já se acostumar com isso desde pequeno, já facilita. Escutando desde pequeno, já fica muito mais fácil. É verdade. E aí você começou no futsal, aí depois foi pro campo. Exatamente. Fui pro Flamengo com 14 anos, aí passei lá no teste. Comecei ali na base do Flamengo, até cheguei a profissional pelo Flamengo. No Flamengo, inclusive, você ganhou a Taça São Paulo. Exatamente. O Flamengo nunca tinha ganho a Taça São Paulo de juniors. E aí, em 1990, nossa geração, galera muito boa, foi lá e tivemos mais uma coincidência da nossa vida que também ganhou. Exatamente. que não foram todos os jogadores que ganhavam a Taça São Paulo. Era difícil pra Taça não ganhar. Era difícil. Porque nas categorias de base, antigamente mais difícil ainda, mas os times grandes sempre tinham muito disputado. Eram dez times que brigavam pelo título. E aí você ganhou pelo Flamengo, e eu ganhei pelo São Paulo em 2000. Aí subiu no profissional aqui no Flamengo? Subi no Flamengo. Fiquei no início da minha carreira no Flamengo. Aí tive aquele desentendimento lá com o Renato, que acabou me levando pro Guarani. Reparem que Renato diz alguma coisa para Djalminha, que aparentemente não escutou muito bem e volta para pedir satisfação. O Guarani, realmente, eu acho que foi ali que minha carreira deslanchou. O Guarani, depois o Japão, o Palmeiras. Engraçado que, antigamente, os jogadores conseguiam se destacar nos times que não são considerados. Mas o Guarani era grande. Pela época, o Guarani disputava o Brasileiro e brigava para ser campeão. Ponte Preta também. Nós fizemos um Brasileiro excelente. Tanto é que no meu primeiro ano de Guarani, eu ganhei ela ali, a bola de prata, porque ela foi no Guarani. Aí a gente já, Espanha. Jogamos na Espanha também, você no La Coruña. Brilhou demais. Na Espanha, eu acho que foi o auge, né? Você conseguir ser campeão espanhol pelo La Coruña não é para qualquer um. Então, assim, a gente tinha ali um grupo muito bom. E Espanha, pô, você viveu lá, sabe? Maravilhoso. Um país maravilhoso. Foi realmente, foram sete anos de muita alegria. E diverti muito. Muita resenha. Muita resenha. Maravilha. Que fase de Espanha que estava Ronaldo, estava Ronaldinho. Na época dos Galácticos. Com o La Coruña foi campeão da Espanha. E deu aquela... Inclusive foi nesse ano que você deu aquela carretilha ou não? Foi no ano do campeonato. No Real Madrid foi esse jogo, né? Exatamente. Esse jogo, esse lance que ficou marcado todo mundo. Eu vejo direto. Tá passando no YouTube ou no Instagram. Eu vejo de novo. E hoje, Dija, hoje você, né? De jornalista, né? Trabalhando no... Do outro lado agora da... Da câmera. Tá gostando? Tá curtindo? Muito, cara. Muito. Acho que no início, né? Quando eu tive o primeiro convite. Foi da Band, né? Eu... Pô... Relutei. Falei, pô... Entrar numa área que não é a tua. Não saber dominar, mas... Assim, tive muito apoio de todo mundo lá dentro da Band. Foi uma galera muito legal. E aí, depois veio o convite da ESPN. E aí, realmente, eu... Assim, caí numa coisa que realmente eu gosto de fazer. Que eu queria. Pode dizer que o... Que o Resenha... Esse programa que você faz é o melhor programa... Ah... De esporte que... Que tem hoje. Porque... São aí jogadores. Eles contam mesmo as resenhas. Que... Que as pessoas tão... Tão querendo escutar. É isso que é maneiro. Pessoal em casa que é um disso. Exatamente. O negócio dos lances que tão passando. É... De um fulano estomar. O treinador mexeu mal. Isso aí... Cada um tem uma opinião. Né? Alguns que não jogaram, dão uma opinião deles. Enfim. Mas a galera quer escutar a resenha, realmente, de jogador. De quem viveu no bestiário, né? Com certeza. E o futebol aí, né? Tá em dia. Futebol é sempre, né? Futebol é a cachaça. É a paixão. Então, hoje, o esporte que eu pratico é futebol. Não jogo uma pelada. Se me chamar pra uma pelada, eu tô fora. Não tem chance. Mas me chamar pro futebol aí, onde for, eu tô dentro. Dijão, inclusive, é dos jogadores de futebol, né? O ex-jogadores, tá no topo. É um dos melhores, sem dúvida nenhuma. Ele, Felipe Gadão. Felipe, né? Felipe Fera também. Cara, ele é fera na mesinha e quer me desafiar, né? Só um setzinho, pro setzinho. Vamos, vamos. Tá tranquilo. Não foge, cara. Você é fera. Beleza, meu parceiro. Dijão, obrigado. Que é isso. Foi um prazer de receber mais uma vez. Mais uma vez. Eu vou te achar saco. As portas estão abertas sempre, irmão. Quando vier pra cá, pode ter certeza que tá aqui. Só uma coisa do você lá em casa, mano. Beleza. Valeu, irmão. Evans. 27 hearts beat. E aí, meu parceiro? O que é isso? O que é isso, meu parceiro? E aí, rapaz, vamos lá? Boa, cara! Foi bom, meu adversário, mas acabamos por hoje. Valeu! Valeu, Daniela! Está pedindo o tom da casa, que ele adora o cachacinho. Muito bom! Com sorvete de queime de baunilho. Então uma cebolla e você vai me tirar da dieta completamente. Você estava de dieta? Não, foi o que eu percebi. Bom, gente, como o Dija perdeu ontem no jogo de futmesa. A gente chama esse chefe para pagar o almoço para os meninos. Nada mais justo, o Gabriel merece. Veio de Miami somente para jogar no PP ontem com o Djalma. E aí, chefe, o que você está fazendo para a gente? Hoje a culinária é toda mediterrânea. Temos, de entrada, a polenta de gorgonzola com o ragu de vitela. E de praças principais vai ter o escalope de mignon com o molho demi-glace e molho roquefort também. No risoto de aliporô. Que isso aí! Tudo mediterrânea? Tudo culinária mediterrânea. Sobrevença vai ter? Sim. Brasileiro. Brasileiro. Dessert, ok? Banela flambada com sorvete de creme. Perfeito. Você olha incrível. Flambada na cachaça. Eu amo isso. Aquele abraço. Obrigado, Lia. Suco. Ter de janeiro. A única etiqueta que eu conheço é da loja que eu tenho que esconder para devolver depois de 30 dias. Ah! 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 Ah!